Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei É feliz, ó Senhor, quem for mais, e educais nos caminhos da lei Para dar-lhe um alívio na angústia Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais a minha alma Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei